Oh Deus Oh Deus, eu te agradeço Pela minha salvação Oh Deus, eu reconheço Que eu era um pecador Eu vivia neste mundo de horror Não sabia que tu eras Meu reventor Mas agora tu entraste em minha vida Cantando pela fé Aqui estou Oh Deus Oh Deus Eu te agradeço Pela minha salvação Oh Deus Eu reconheço Que eu era um pecador Eu canto alegremente Ao Senhor Que me salvou Porque me deu vitória Ele fez um vencedor Agora sou feliz Agora sou feliz Muito obrigado A ti Eu agradeço Meu Senhor Oh Deus Oh Deus Eu te agradeço Pela minha salvação Pela minha salvação Oh Deus Oh Deus Eu reconheço Que eu era um pecador Que eu era um pecador Eu te agradeço Que eu era um pecador Sião, pátria linda, és a mais bonita Que consta no livro sagrado de Deus Em ti não há luta, é fim da luta Por ti minha alma tem paixão E quando o sol se põe no horizonte Eu curvo a fronte, começo a chorar Porque me lembro daqueles momentos E sinto saudades de ti Sião, sião Sião, sião Da praça florida, da árvore da vida Do rio cristalino que corre em ti Das ruas de ouro, dos muros de jaspe Dois sinos cantados por anjos E quando o sol se põe no horizonte Eu curvo a fronte, começo a chorar Porque me lembro daqueles momentos Eu sinto saudades de ti Sião, sião No momento de tristeza Deus me deu esta canção Consolando a minha alma E também meu coração Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem A quem o Senhor não imputa maldade E em cujo espírito não há engano Confessei-te o meu pecado E a minha maldade não encobri Dizia eu Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade do meu pecado Tu és o lugar em que me escondo Tu me preservas da angústia Com homicídios de alegres cantos de livramento Pecador que está me ouvindo Não rejeita a salvação Dê um passo para Cristo E receberá o perdão Vem agora, não demore Cristo está te esperando O mundo é cheio de enganos Porque Jesus está chorando Sei que estás triste Longe e perdido Oh, sei que choras Pois não tem Cristo Venha correndo Venha depressa Cristo é consolo Cristo te espera Ele morreu por mim Ele morreu por ti Ele morreu Ele morreu Ele morreu por ti Ele morreu por mim Ele morreu por ti Ele morreu por nós Oh, muitas vezes Pensaste forte Em tua vida Pediste a morte Pediste a morte Desesperado 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 Com tuas feridas Cristo é o caminho O caminho A verdade A verdade A vida Ele morreu por mim Ele morreu por ti Ele morreu por ti Ele morreu Ele morreu por nós Ele morreu por ti Ele morreu por ti Também cansado Também cansado Oh, meu amigo Cristo Cristo é o caminho 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 Ele morreu por mim, ele morreu por mim, ele morreu por nós. Mas para que este semblante triste, se a esperança ainda existe para ti? Mas para que alimentar esta solidão, que tanto fere e machuca teu coração? Mas para que tanto desespero? Se o cordeiro, se o cordeiro foi molado em teu lugar? Mas para que, que tua alma desprezada? Se as mãos sagradas estão aqui pra te confortar, jogue a tristeza para bem longe de ti. Oh, deixa então, teus puros lábios sorrirem. Deixa Jesus fazer morada, pois tu sozinho não és nada. Mas por Jesus obterás a salvação. De joelho dobrado, humilde eu imploro, oh Senhor Jesus Cristo. A minha alma exclama, por ti ela chama, vem buscar teu povo escolhido. Espinhos e pedras nos cercam, ferindo a alma. Que esta oração humilde, chegue como perfume, suave em tuas marinas, Jesus quer ouvir. Foi você, foi você, foi você, eu um dia disse, vinde a mim, hoje eu que vos falo assim, oh Senhor, vem me buscar. Foi você, foi você, eu um dia disse, vinde a mim, hoje eu que vos falo assim, oh Senhor, vem me buscar. Foi você, foi você, eu um dia disse, vinde a mim, hoje eu que vos falo assim, oh Senhor, vem me buscar. Foi você, eu um dia disse, vinde a mim, hoje eu que vos falo assim, oh Senhor, vem me buscar. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz. Creio em ti, pois sei que quando é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, creio em ti, porque me deste o riso e a dor. Me deste o amor, me deste o amor, me deste o amor, me deste o amor, do teu amor. Creio em Ti Creio em Ti Se a paz sobre nós Seu véu descer Eu creio em Ti Se a tempestade A terra abalar Eu creio em Ti Cada vez Que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Virei em Ti Eu creio em Ti Creio em Ti Deixa Deus Entrar No Teu coração E terás Nas mãos O futuro bom Serás como eu E irás cantar Faça o conserto E prometa A ti mesmo Dedicar Todo o tempo Ao Senhor Quando olha Para mim Eu sei que nasce Saudade Dos dias passados Em que você Cantava Como eu canto Como eu canto Belos hinos Canções lindas Bem inspiradas Olha Ainda não digas Assim Estou fraco Eu não posso Nada sou Igual Igual o papel Em branco É o futuro Em que podemos Em que podemos Desenhar Nas mãos Nas mãos O futuro O futuro bom Mesmo Dedicar Todo o tempo Ao Senhor Amor Amor Jesus Pela fé Subindo Ao Calvário De dor Sua marca De sangue Ficando Iniciando O caminho Da salvação Parece Parece Que vejo Seu sofrimento Em seus olhos As lágrimas A correr Sua mãe Angustiada Chorava Aos seus pés Sem poder Nada fazer Por seu filho Querido Jesus Para o céu Foi levantado Crucificado Crucificado Na pior Humilhação E a dor cruel Eram as feridas Dos golves tristes Dos gravos Nos pés E nas mãos Parece Que vejo Seu sofrimento Seu sofrimento Em seus olhos As lágrimas A correr Sua mãe Angustiada Chorava Aos seus pés Sem poder Nada fazer Por seu filho Querido Jesus Por seu filho Querido Jesus Em tudo Em tudo Eu vejo A mão De meu Deus Operando Na chuva No sol Ou no rio Que ele Venha mandar Na rima Na rima De um verso Bem feito Na beleza Da música No orvalho Que cai Sobre a flor Que vai Desabrochar Nas águas Tranquilas Que correm E vão Para o mar Sobretudo Eu vejo Meu Deus A dominar Nas águas Tranquilas Que correm E vão Para o mar Sobretudo Eu vejo Meu Deus A dominar Em cada irmão Pobrezinho Eu vejo Meu Cristo Na vida Do meu Semelhante Eu posso Achar No necessitado Que está Precisando De ajuda No óleo Vou no irmão Desprezado Meu Cristo Estou E Para Estar Com Jesus Devo a todos Amar Só assim Meu Cristo Amado Eu vou Agradar E para Estar Com Jesus Devo a todos Amar Só assim Meu Cristo Amado Eu vou Agradar Droga galo ЕН A Atlant Val C A